Bom galera, hoje vamos fazer aqui uma time trialzinha, vamos também transformar aqui uns personagens em shiny Então bora lá, primeiro vamos começar gastando esses 1 quadrilhão que a gente juntou, não é mesmo? E meu amigo, vamos lá hein, será que eu tenho alguma poção de sorte? Tenho sim mano, então já vou usar aqui o buchezinho, beleza Vambora no bizão, você tem que dropar algo de bom aí pra compensar mano esses 1 quadrilhão que você tá gastando toda hora cara E realmente, eu tô conseguindo farmar muito graças a esse 2x em 2x luck, eu não sei não hein, eu acho que esse 2x em 2x luck vai durar uma semana por causa do natal Tomara mano, tem que fazer isso, meu amigo, isso aqui bufa nós demais mano, na moral não tem como Se eu pudesse aqui falar pro Daireb, ô mano, deixa aí 300, deixa o jogo inteiro aí que tava bom já mano Mas né, por enquanto a gente fica aqui com isso, vamos farmando de 2x luck em 2x luck mesmo E cara, um quadrilhão vai até que rapidinho aqui ó, a gente tá ganhando uns shinyzinho Eu também agora vou farmar uns meteoritos mano, eu vou preparar ali uns server VIPs que tem Eu vou deixar 4 contas aleatórias e quando cair um meteoro eu vou pra aquele server e vou ficar pegando, tá ligado? Vamos fazer um farmar insano, então vai ser mais ou menos acho que uns, sei lá, 10 meteoros mano, a cada 15 minutos, por aí velho Então o negócio vai ser insano, eu quero ver mesmo, eu vou deixar até mano mesmo uma conta alternativa nesse meu server do Nubial Pro Porque esse daqui também pode cair enquanto eu saio né, então não pode aí Opa, pegou um legendar hein, inclusive vocês me falaram pra fazer legendar shine, dá mesmo mano Dá pra eu fazer legendar shine né, harukutanque rapaz, que que é isso, não, 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 não Que que é isso, caraca, e não chegou no nível não na realidade ó, quase que chega Caraca mano, mas aí a gente farmou demais velho, na moral tá, deixa eu melhorar aqui meu personagenzinho Que é a lendária aqui Saber né, então já vamos tacar aqui de fuse, level 172, boa mano Agora tem 27 bilhões de dano e tem que continuar aqui rodando velho Vamos dar uma bizonhada aqui ó, no nosso inventário, vamos ver galera, bora mano, a sorte hein, a sorte, nem tava olhando É cara, por enquanto um dropão é nada rapaz, vamos continuar upando aqui a nossa Saber Vai, beleza, agora tá já no nosso deck, insano, e eu vou continuar upando tá galera Não vai parar de upar essa Saber aqui não rapaz, vai ficar tunado Cara, eu dropei muito lendário, olha isso velho Beleza, agora é só a gente colocar no nosso deck velho, nosso time já tá full lendário meu irmão Full lendário, toma cuidado, toma cuidado com a lenda aqui no Bell Pro velho É, é, é meu amigo, beleza galera, deixa eu dar uma bizonhada ali em Quimera Porque eu tenho um personagem, eu tô com uma curiosidade né, não custa tentar A gente ver se tacar aqui esse personagem a gente consegue, não, não consegue Então realmente a gente vai precisar pegar mítico e depois transformar em shine né velho E a gente tem algumas frutas realmente de mítico, mas eu acho meio difícil eu fazer isso nesse vídeo Porque né galera, vocês viram aí que eu não tenho poção aí realmente, não tenho mítico né em si Nem secret, queria eu ter um secret, então né, não vamos fazer nem craft shine por enquanto E galera, bora ver o nosso DPC, a gente subiu pra 17 bilhões E a gente vai subir mais ainda mano, porque a gente nem pegou os meteorozinhos que eu ainda falei nesse vídeo E tá acabando o nosso yen aqui em 200 trilhões, ah não mano, ah não, não rapaz Não pode acabar a nossa yenzera cara Beleza mano, já upamos aqui ó, mais ainda, não, não, não Cara, eu tô upando toda hora esse mesmo personagem velho A Saber parece que não pega um level bom cara, meu Deus Eu preciso upar mais rápido mesmo velho Ficar mais OP mano, eu preciso de uns míticos aí mais insano velho Porque por enquanto agora, depois dessa atualização Um craft shine aí não tá mais tão difícil igual antigamente Olha como um Kugoucele mano, insano ali hein, que isso E olha, o meteoro já caindo aqui, King Down mano, que isso O que será que a gente pegou aqui? Ih mano, pegou na lendária, beleza Tá na hora né, de melhorar nosso personagem de novo Não, só tô upando ela cara É esse o Farmas galera, eu preciso deixar na incubadora alguns dos meus personagens né Mas é aquilo mano, eu peguei tipo a personagem aqui rapidona em 3 segundos Então acho que não vai compensar eu tacar na incubadora por enquanto Compensa o farmar mesmo e upar assim normalmente né galera Agora nos próximos level velho Eu já vou começar a tacar na incubadora insanamente E eu vou deixar 10 dias, coisas absurdas tá galera Pro nosso noobzão aqui ficar como, tunado Mas eu queria fazer isso com craft shine hein, sinceramente galera Não tô suspectes aí realmente pra falar que eu tô tipo upando certo galera Porque hoje em dia né, a rage é personagem OP pra gente craftar Bom, bora buscar o meteoro aqui que acabou de cair né em Lucky Kingdom Quero ver se a gente vai tankar hein mano, a gente tá com os lendários DPCs aí insano Beleza, vamos ver ó, 17B de DPC Deixa eu testar uma coisa mano, eu vou tacar esse personagem Vamos ver quantos de DPC a gente vai ficar 16 é mano, a gente nem ficou com um DPC a mais Meu Deus cara Né, vou precisar ficar mais OP Deixa eu ver esse personagem aqui ó Nossa, ele tem menos DPC ainda mano, vamos ver Eu duvido muito hein 16B também velho E cara, 30 trilhões tá sendo fraco hein mano Sinceramente, olha isso mano Que isso galera, noobzão tá levando aqui ó 30 trilhões aqui até que razoavelmente é fácil né mano Eu ainda quero pegar mais meteoro Vai ser só meio ruim quando eu dropar tipo um meteoro acima aqui de Lucky Kingdom né Que vocês já tão vendo aí a demorazinha pra gente levar Um meteoro caiu tipo numa área frente Pronto, levei, deixa eu ver o que caiu aqui Beleza gente, uma básica, uma mítica e uma secreta cara Nossa, a gente deu muita sorte na moral É meu amigo não A conta do noob aqui tem mais sorte que a minha principal É negócio muito louco rapaz Mas é agora que a gente vai fazer o principal farm Galera, então bora ir atrás aí de uns meteoritos pra upar O negócio vai ficar insano de hardcore hein E bom galera, é, eu já coloquei 5 contas Só pra farmar meteoro E tão tudo em server VIP como vocês tão vendo aí velho Então agora vai ser o Farmas, literalmente É só ficar de olho aqui em qual que vai cair né mano E aí a gente já começa galera É velho Eu quero ver como é que vai ser esse Farmas O que eu não vou entender também é nada galera Sério, é um nada mesmo mano Então velho, nosso objetivo pelo menos é pegar sei lá Um lendáriozinho né mano Vamos tentar aí dropar galera Eu quero ver como é que vai funcionar essa bizorrice Opa, primeiro meteoro caiu logo no meu server hein galera Aí sim, que merinha ainda ó Pra ficar safe do safe Meu amigo, agora vai ser o Farmas viu Ó, veio até mano o personagem enchantment aqui Que é já pra gente fazer o Mint Couchine daqui ó Ah, olha como não vem da magnética Já pra gente olhar Então essa fruta é qual mano Calma Ah ó, essa fruta aqui Ela é a épica Beleza, essa daqui é a lendária né Não, ela é a mítica cara Caraca mano, então eu vi duas épicas e uma mítica Mano, eu tô ganhando muito mítico muito fácil cara Como assim? Beleza galera, deixa eu olhar agora as outras contas Ah, tá Ah, a outra agora é a primeira do primeiro server Então bora lá Corre hein, porque pelo que eu vi Tá logo em Curse Height Mano Negócio sinistro Então só bora hein galera Vamos ver Curse Height corre, corre, corre Corre né mano Que os meteoros eles desaparecem Isso que é o problema mano Então a gente tem que ser uma certa correria agora Curse Height Beleza Agora depois eu vou ver ali embaixo Mano Tá, aonde que tá esse meteoro? Fala pra mim jogo Fala pra mim Passa a cal Tá ligado? Tá bem ali Ah, vai ser safe também Como a gente tá com um time razoavelmente forte De longe a gente já consegue derrubar Vamos ver ó Opa Que isso? Mano, eu tô ganhando mais secreto do que do Bacota original velho Como assim mano? Mano, tô ganhando demais Sério galera Ó, outra cota ali Deixa eu ver qual que é a numeração Número 5 Então bora galera De novo aqui entrando Mano, é o Farmas isso daqui velho É o famoso Farmas Esse daqui é easy galera Ninja Village Tranquilão Cara, é isso que a gente tem que fazer Ficar só nesse farmazinho Beleza Onde que tá esse meteoro? Cara Fala comigo jogo Meu Deus Eu não tô vendo Ou será que ele desespawnou hein? Na moral, se ele desespawnou Vou ficar triste hein galera É, eu acho que ele desespawnou hein mano Na moral Vou só Só dar uma bizonhada vai Aqui eu Ah não Esse aqui é o VR22 mano Na moral Tá, agora sim mano Vamos ver se tá aqui Beleza Meteoro Fala comigo Meteoro Fala comigo Ai ai mano Ali, ali, ali Achei, achei Beleza Corre E pronto Mano Agora é só a gente finalizar Caraca Mano Esse daqui veio bastante Mas acho que é comum Esse daqui né Ah mano Veio muito na realidade É meu amigo Agora foi o Farmas hein Vamos pro próximo Vamos ficar fazendo passeio Velho Olha só outro Meteoro Rapaz É o passeio pelos Meteoros Não tem como Já tô passeando Tá ligado E VR Intergaláctico Galera Pode ficar tranquilo VR Nubial Pro Intergaláctico Não dá mais Colecionador de Meteoritos Caraca mano A gente vai ficar rico assim Rapaz Pouco tempo velho A gente já dropou Duas frutas secret Aqui mano Mítica RGB Meu Deus Tá vendo toda hora Degender também Então só vamos Por incrível que pareça Numa conta Não spawnou até agora Cara Que isso Tá demorando demais Velho Já spawnou em todos os lugares E na moral Só lá que tá faltando Cara Daria pra eu já arriscar aqui Mas seria muito arriscado Né mano Sei lá Por enquanto Eu não tô com muito lendária Mano Eu acho que dá por enquanto Pra nós Não é o Farmas Né velho Deixa eu ver aqui Se eu não me engano 24 é o ideal 14 Vamos ver 15 16 Velho Nossa Se bem que pra eu dropar 16 frutas O negócio já vai demorar Hein Meu amigo Se eu for aqui Atrás de um Aricada ali Velho Ó Eu só tenho 4 Mano Ainda preciso farmar Sei lá Mais 12 Mano É O negócio tá ficando tenso Mano Se eu tivesse muito lendário Galera Eu ficava atacando de 1 em 1 Mano Mas como eu não tenho Aí fica meio tenso Né velho Tipo Não vou ter o dano suficiente Aqui por exemplo Ah substituir o lendário Esse daqui por exemplo Já dava pra eu tacar Hein Esse dava A gente teria que ter a sorte De dropar E é aquilo galera Por enquanto A gente não pode arriscar Ainda mais na nossa conta No meu próprio Que a gente perde o lendário E isso é muito perigoso Cara Então Mano Eu vou finalizando o vídeo por aqui Muito obrigado aí a todos vocês Cara Já aprendi ali o novo Farmas Pra gente fazer Eu acho que já vai Buffar a gente bastante Porque né cara Vai dar pra gente Upar muito Mas muito mesmo Mas é isso galera Tamo junto Valeu Falou E fui